Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui, Gamefus. Fala aí, Gabriel, Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o resultado do sorteio dos 700 inscritos. Isso mesmo. Está aqui a continha, bonitinha, já sem guild, já com a senha trocada. Nós já estamos com 722, significa que já já a gente vai ter um sorteio de 800 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, vá lá e se inscreva no canal para dar aquela moral para a gente, ok? Houve um pequeno atraso, porque a manutenção atrasou. Por conta disso, eu falei que ia sortear depois da manutenção e por conta disso. Bom, tem 57 likes, 63 pessoinhas comentaram. Então, vamos lá. Primeiro, vamos, obrigado, mas tchau. Tchau. Foi, vamos verificar aqui se está tudo ok. Se botaram tudo direitinho. Foi, foi. Temos um aqui. Tchau. Vamos lá. Muito obrigado a todo mundo que deu parabéns, tá? Desculpa, vou estar deletando os trâmbits. É porque... Para entrar no bagulho correto. Vamos lá. Aqui, foi, foi. Foi. Opa, um top aqui. Remover. Vamos lá. Esse maluco aqui é muito engraçado. Ele me odeia e botou aqui. Vai participar, não? Vai achando. Porque eu sou o cuzão. Fala uma porrada de merda. Caralho, botou coisa pra caramba. Aqui. Depois de que é participar do sorteiozinho. Participar do sorteiozinho, não. Pronto. Feito isso. Vamos dar um atualizar aqui. Pronto. Pegar esse link bonitinho. Vamos aqui no sorteador. Avisou aqui, que não sei o que. 58, direitinho. E boa sorte a todos. E parabéns ao ganhador. Quem ganhou foi o S66 Road. Parabéns, mano. Obrigado, Fernando Souza. Parabéns aí pela continha. Muito obrigado por se inscrever. Opa. Temos um. Mas não temos, não. Foda-se. Vai assim mesmo. Zero likes. Tá certinho, porque é o comentário dele. Bom, gente. Muito obrigado. Parabéns aí ao S66 Road. Ok? Bom, gente. Agora se inscreve no canal aí. Para o sorteio agora de 800 inscritos. Tem outra quantia super pauleira para vocês. 900 inscritos e 1.000 inscritos. Lembrando que 1.000 inscritos tem uma conta de sorteio de 14kk de ataque. Isso mesmo. 14kk de ataque. Então, muito obrigado por se inscrever. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.